A gente se recebe do Correio do Chichopinha na área franca. Olha que coisas lindas! Tô louca pra abrir. Então, vamos começar? Uau, gente! Tá falando sobre um evento. Depois eu vou ler pra vocês, mas primeiro eu vou mostrar as coisas que eu não vi, mas pelo jeito deve ser super legais. Olha, gente! São máscaras de alguns personagens do Gloob. Tem algumas caminhotinhas. E olha, gente! Eu não sei o que é isso, mas depois eu vou abrir. Olha, tatuagens do Alvinhos Esquilos! Coisas fofas! E aqui, ó, fala pra vocês que querem assistir Gloob. Depois eu vou falar os canais em que eu faço Gloob. E, ó, é só. Gente, pra vocês que não sabem, pelo que eu li um pouco, aqui, tá falando sobre um evento do Alvinhos. Gente, e o que tá falando aqui dentro? É que tem um conv... É que eles me convidaram pra... pra ver um... pra ir num evento que eu vou estar comparecendo aí. Já, já eu vou fazer um vlog com tudo, mostrando sobre o evento. Que vai ser demais. Ó, que tá escrito. Acho que esse é um Alvin... Ai, que fofo! Gente, olha que lindo! É o Alvinhos Esquilos! Montado em 3D. Pra vocês que não sabem, vai ter oficina pra montar esses bonequinhos. Então, se vocês quiserem montar um desses bonequinhos, olha o que caiu. Vai ter um desses... Vai ter uma oficina dessas lá disponível pra vocês que quiserem montar. Eu vou até deixar aqui pra não cair. E, gente... Pelo que eu tá... Olha que legal! Tem oficina de papel toys que é... Pra você fazer esses bonequinhos. Tem também... É... Um circuito de obstáculos, cama elástica, oficina... É... Eu já falei. Atividade de equilíbrio no skate. Olha que legal! Além de uma lata gigante de tinta pra tirar fotos. Gente, vamos lá! O evento tá imperdível e começa hoje, ó. Começa hoje, gente. Então, vocês não podem perder, ó. Tá tendo... É... Vai de hoje até dia 24. Olha que demais! E é um evento do Alvinhos Esquilos! Como vocês estão vendo aqui que tem um monte de coisa do Alvin. Ó! Vamos conhecer! E também, ó! Se vocês quiserem conhecer o Alvin, ó... Tem presença confirmada pra tirar fotos de segunda a quinta às 5 horas e às 7 horas. Então, ó! Hoje, gente, vamos comparecer às 5 horas e às 7 horas... Ou às 7 horas que o Alvin vai tá lá! Olha que demais! Um dos nossos... Um dos nossos Esquilos favoritos! Uou! Vamos lá, Alvin! E vamos todo mundo prestigiar o evento do nosso querido Esquilo favorito! Sábado, eu estarei lá pra conhecer um pouco desse evento e eu farei um vlog especial! Em homenagem ao nosso querido Alvin! E eu vou tirar foto com ele e vou bater um papinho com ele. O que será que ele vai me responder? Será que ele sabe falar português? Galera, eu sou a Mia e eu invadi o canal da Julinha Duru! E ela mandou avisar pra vocês porque hoje alguns personagens do Globo invadiram a casa dela, né? Que já tá nessa festança do evento do Alvinho e os Esquilos. E eu tô aqui com a minha amigona! Que faz parte do... E se inscrevam no canal dela que ela tá pedindo, ó! E o meu amigão Alvin mandou avisar pra vocês que ele tá esperando lá no Shopping Amara Flan... No Shopping Amara Flanco! Então, galera, vamos lá! Vamos comparecer! Deem like nesse vídeo, comentem e beijos! Tchau!